Olá, bem-vindos ao edição extra pela TVAL, a TV pública catarinense que mostra à sociedade todos os atos que estão sendo praticados e também debatidos no poder legislativo de Santa Catarina. Hoje nós temos uma pauta cheia, nós vamos falar de dois assuntos ligados à saúde, a doação de sangue, a importância desse ato, que não é só um ato civil, mas também um ato de empatia e de solidariedade para com pessoas que podem precisar deste tipo de doação. Também vamos falar da crítica à situação das UTIs, principalmente as pediátricas em Santa Catarina, que não só movimentam os bastidores da Assembleia, mas causam também grandes debates na nossa sociedade. Também falarmos de um ano da Procuradoria Especial da Mulher, uma atividade dentro do Legislativo catarinense que resgata a questão da igualdade de gênero. Comigo hoje para falar desses assuntos estão a jornalista Maria Helena Pereira, do portal Maria Helena Jornalista, e também temos ele, Fabiano Rambo, direto das terras de Pinhalzinho, lá no oeste catarinense. O que a tecnologia nos permite ficar frente a frente, vocês sabem que pessoalmente, infelizmente, não conheço Fabiano Rambo. Maria Helena já tem o prazer, mas é como se fosse um amigo de longa data. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar sobre isso. Nosso primeiro tema foi uma ação muito bem feita, desenvolvida pelos poderes constituídos de Santa Catarina, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, e também os órgãos de controle e acompanhamento, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, para estimular a doação de sangue. Foi uma ação feita no dia 14, evidentemente, que é o dia mundial de doação de sangue. Mas eu pergunto para vocês, nós estamos no século XXI, estamos em um outro momento da humanidade. E a gente ainda precisa sensibilizar a população para o óbvio. Me lembro de um caso recorrente na vida de muitas famílias, que as pessoas vão se dar conta da importância da doação de sangue quando um parente ou um amigo, alguém muito próximo, precisa. Como é que a gente faz para mudar essa cultura, Maria Helena Pereira? Olá, tudo bem, Roberto? Que bom estar aqui agora desse outro lado, né? Às vezes eu estou aí, agora eu estou aqui e me sentindo muito bem, principalmente hoje, que a gente tem assuntos relativos à saúde e relativos à mulher. Então, estou me sentindo mais do que nunca em casa e dentro de uma pauta que não só tem extrema relevância, como me agrada em particular também contribuir, de certa forma, né? A partir do momento que a gente emite opinião com todo esse trabalho que vem sendo feito. Não há dúvida, Roberto, você já tocou no ponto-chave. Pô, ainda temos que falar certas coisas, parece que a história vai se repetindo, todo ano é a mesma coisa, será que não tem resultados? Tem resultados, mas a gente tem que começar, e vocês sabem muito bem disso, em tudo na vida, lá na base, na educação. Então, a gente tem que trabalhar certas temáticas também na base, trabalhando as crianças, as crianças acabam levando a informação para as suas casas, cobrando dos seus pais algumas atitudes, e eu acredito que a doação de sangue também. E a gente, é claro, já começa o programa fazendo essa referência importante, a iniciativa dos poderes e dos órgãos de controle, que, aliás, deixa eu fazer justiça aqui, ideia é essa que partiu dos colegas da área de comunicação desses poderes, de unirem e fazerem, então, esse trabalho conjunto. Bela iniciativa, bela iniciativa. É, o que eu digo, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto comunicadores. Então, sempre que possível a gente tocar nesse tema, insistir com a importância da educação para vários outros temas, e esse, inclusive, claro que daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes, mas o sangue é fundamental para mais de 95% das interferências na área das questões, na área da saúde. Não é só para procedimento cirúrgico, não tem pacientes com doenças crônicas que necessitam das plaquetas, necessitam da doação de sangue. A gente sabe que nessa época do ano, que é o inverno, tudo acaba sendo em menor intensidade a doação também. Viemos de uma pandemia em que as pessoas já têm os seus medos mais exacerbados e o medo da doação, claro, também está aí. Então, todo esse trabalho de mostrar que é um procedimento seguro, que é extremamente importante, a gente só tem que aplaudir. Foi legal a gente ver as imagens dos representantes dos poderes. Alguns, inclusive, como o deputado Alba, já parece que é um frequente doador, mas outros, eu acredito que tenha sido a primeira vez que tenha sequer passado na frente da Mostra. Então, isso é muito, muito... Não, vamos fazer justiça aqui. Além do deputado Ricardo Alba, do União Brasil, o secretário estadual da Saúde é coronel do Corpo de Bombeiros Militares. Então, é quase que uma rotina para eles fazer, Aldo Batista Neto, fazer esse tipo de ação. Mas é uma ação que, quando estava na vida militar, eu também fiz, muita gente fez, e que acaba virando a razão de algumas existências. A gente nunca sabe para onde foi parar aquele sangue que a gente doou, mas sabe que foi para ajudar alguém, né, seu Ram? É só antes de só o Fabiano falar, deixa eu só fazer uma referência. Eu sou até frustrada nessa área, Roberto, vocês que já fizeram doação. Então, eu, quando jovem, pesava 45 quilos, estava fora. Não, não, tem que pesar 50. Tinha que pesar 50. Passei muitos anos pesando 45. E depois passei da idade. Agora pesa bem mais, tá, Fabiano? Bom, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los muito bem, os colegas. O Roberto, Maria Helena, que bom vê-los novamente aqui no programa. É sempre muito bom estar com vocês todos. E ouvindo, inicialmente, esse bate-papo aí entre vocês, a Maria Helena comenta sobre a importância da doação e também de não ter tido a oportunidade. Eu também não tive essa oportunidade. O peso foi um problema durante um tempo na minha vida. Agora o problema é outro, né? A tal da hepatite. Infelizmente, quem tem também hepatite tem sempre essa dificuldade e não pode fazer essa doação. Mas é uma questão pontual. E, infelizmente, um dos maiores empecilhos para a doação de sangue, lamentavelmente, é a hepatite que está na nossa população. E quem tem a doença, sob controle, enfim, o que não está manifestado, infelizmente, não pode participar das campanhas de doação que são desenvolvidas. Mas, Roberto, na sua fala inicial, você lembrou de como era antes e não termos uma estrutura, como o Emosc, para fazer a doação. Me lembro muito bem de que, quando acontecia algo, as famílias buscavam doadores e pagavam as pessoas para fazerem a doação. É fato, é fato. Era muito comum. Era muito comum. E outra situação ainda. Na família, minha mãe trabalhou muito em centro cirúrgico. E, na época que ela estava lá auxiliando os médicos, não em comum, por não ter um banco de sangue público, o acesso a esse banco de sangue público, o próprio profissional médico, alguém da área de enfermagem, alguém que estava participando, por exemplo, desse procedimento e tinha sangue e havia essa necessidade, tirava do próprio braço e doava para o paciente. Então, eram situações que se enfrentavam muito na área de saúde. E olha hoje a importância da rede pública estar organizada, no caso aqui de Santa Catarina, através do Hemocentro de Santa Catarina, o Emosc. Lembrando que esses 450 ml que são retirados da pessoa, do doador, salvam muitas vidas. Inclusive, até três a quatro pessoas que são beneficiadas. Olha só a importância. E é um volume de sangue muito baixo. Nós, aqui dentro da nossa casa, viu, Roberto e Maria Helena, nós temos uma política institucional de doação de sangue. Nós temos aqui dentro da nossa emissora, pelo menos quatro doadores de sangue. Integramos grupos de doação, enfim, fomentamos, que mensalmente esse pessoal aí vai fazer esse tipo de atividade, esse tipo de participação social. Mas o que ressalto é a importância da ação, a importância dessa atitude. E que isso seja de forma voluntária, de uma forma espontânea. E lamento, lamento, algum tipo de preconceito, que inclusive algumas religiões, e também de certa forma até respeito, que não permitem a doação de sangue ou aceitar o sangue de outra pessoa, que também, infelizmente, o pessoal da área médica acaba por enfrentar. Mas em termos de campanha, como bem lembrou a Maria Helena, que bom, foram 50 mil novos doadores. Olha que número bonito, 50 mil novos doadores, devido a uma campanha que começou com os profissionais da comunicação, nossos colegas, como bem lembrou a Maria Helena, e que hoje está aí, levando essa mensagem devida para a sociedade catarinense. É, eu não tenho o prazer de ter o problema que vocês enfrentaram com o peso, né? Eu já sempre fui mais pesadinho. Mas uma questão que eu coloco, que é aquela coisa de mudar a cultura dentro da sociedade. A gente sabe que, na área ambiental, nós demos um salto muito grande quando este processo de educação, de sensibilização, chegou aos bancos escolares e chegou às crianças. Eu não sou dessa geração. Eu sou de uma geração que, inclusive, entrou na faculdade de Direito e sequer existia Direito Ambiental. Veio depois. Isso é o peso da idade que a gente carrega nos ombros. Mas não seria o caso, dentro dessa cultura de civismo, a gente fala de educação para o trânsito, essa questão de trabalhar o humanismo dentro da escola. Porque isso é um ato humanitário. Doar sangue é um ato humanitário. Se a gente trabalhar esse conceito dentro das escolas, a gente não vai ter uma geração futura ou próximas gerações com outra visão dessa questão, não só de doação de sangue, mas, enfim, de todo esse trabalho junto às pessoas para se identificar no outro, trabalhar um pouco essa questão da empatia. Bom, no ensino superior, Roberto, eu posso falar com uma certa propriedade. Porque, com o fim daqueles trotes mirabolantes e violentos que aconteciam, trocou-se pelo trote solidário. E, em inúmeras ocasiões, e eu tenho o prazer de conhecer muitas instituições nesse Brasilzão afora como avaliador do BASIS, do INEP, e a gente vê muitas ações neste sentido de fomento à doação de sangue. No caso aqui, por exemplo, de Santa Catarina, da região, incontáveis vezes, a instituição que eu trabalho promoveu grupos de doação de sangue, outras instituições da região trouxeram o Emosc para fazer captação dentro da própria instituição. Então, no ensino superior, viu, Roberto, até é uma política um pouco mais presente. Eu posso falar isso, que existe efetivamente isso. Só que tu tens razão, porque antes desse processo do ensino superior, é pouco falado sobre o assunto, é pouco esclarecido. E aí vem inúmeras questões de preconceito e até o medo, que é o principal aspecto que muitas pessoas não fazem a doação. Tem medo de sentir a dor, medo de agulha, medo, enfim, medos, enfim, nesse sentido. São muitos medos mesmo. E essa questão da educação, aí eu falo dos níveis de fundamental, ensino médio, enfim, ela é muito importante. Eu tenho exemplos domésticos até a citar. Eu parei de fumar pela pressão dos meus filhos. Eu vinha de uma geração onde o cigarro era sinal de sucesso, de empoderamento, e deixei de fumar pela pressão dos meus filhos, porque na escola eles começaram a ouvir sobre os danos do cigarro, enfim, outras coisas. Posturas como preconceitos que a gente carrega pela própria cultura, pela própria educação, do que era antes correto e hoje não é politicamente correto, eu venho a mudar em função da pressão dos meus filhos, porque foram orientados nas escolas quanto a isso, que não se fala determinadas coisas, que é preconceito de raça, religião, enfim, uma série de coisas, e eu aprendo a cada dia ainda com meus filhos, que já são adultos. Até hoje eles me cobram determinadas posturas. Em relação à doação de sangue, eu defendo isso, que se comece já na infância a falar da importância disso, a mostrar como é que é feito, eu acho que visitas, eu adoro, eu adorava na minha época de colégio, tenho belas recordações disso, das visitas em bloco para ver realmente as situações. Vamos lá, quando baixar, se Deus quiser, esses índices da pandemia que a gente ainda vem enfrentando, casos e preocupações quanto a isso, organizar visitas aos emocentos, ver como é que funciona, que não dói, que é bom, que salva vidas. Eu acho que o melhor é o exemplo em tudo na vida. E por isso que o exemplo dado por esses órgãos, pelos três poderes, pelos dois órgãos de controle que participaram desta campanha conjunta, é fundamental. Eles deram o exemplo. E que siga dentro desses órgãos, claro que tem dezenas, uns até centenas, de servidores e colaboradores, continue internamente, dentro desses órgãos, essa campanha, efetivamente, para não cair no esquecimento de ninguém. A gente nunca sabe. Pode ser a gente amanhã precisar. Não, com certeza. É isso aí. Essa questão da empatia também nos envolve. Nós estamos na primeira, na segunda e na terceira pessoas. É importante também citar que criança não é doador. Para você doar, você tem que ter mais de 18 anos de idade, tem que ter o organismo já constituído, não deve ter passado por processos endêmicos de várias questões, com doenças, vírus, etc. Até o Rambo citou a questão da hepatite, que é uma das questões restritivas. Mas vamos aproveitar para ouvir um pouco daquelas pessoas que fizeram a doação naquele dia 14, entre elas o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, o deputado Ricardo Alba, que nós já citamos, o secretário da Saúde, que é coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Aldo Batista Neto, e o presidente em exercício do Tribunal de Justiça, o desembargador Altamiro de Oliveira. Vamos conferir. Eu sou doador há mais de 10 anos, dou no Emosc de Blumenau, incentivo a todos os catarinenses a fazerem as suas doações de sangue. É um gesto de generosidade com o próximo que salva vidas. Essa iniciativa de estarmos todos aqui reunidos no dia de hoje, fazendo doação de sangue, convidando a todos para serem doadores, é fundamental, porque o gesto de vir até um hemocentro, investir alguns minutos da sua vida, vai fazer muita diferença para a sobrevida de uma pessoa que sofre. Estão todos de parabéns. Estamos todos irmanados neste processo de doação de sangue, para que a gente possa crescer, fazer crescer as nossas reservas de sangue, porque a gente sabe que no inverno ela cai bastante, as pessoas acabam deixando de doar sangue. E por isso, esse nosso projeto, essa nossa intenção, de a gente incentivar o catarinense a doar sangue. Doação de sangue, gente, parece bobagem o que a gente está repetindo aqui, ou pegação de pé, e não é não. As pessoas têm... E eu me lembro de outro detalhe importante. Quando você faz doação de sangue, automaticamente você faz a verificação de uma série de doenças. Entre elas, a presença ou não do HIV. A AIDS, né? Da SIDA, que deveria ser em português, mas a gente usa a sigla em inglês AIDS. E muita gente fica com medo de cair nesse gargalo. Mas aí, não é melhor você ser esclarecido do que ser ludibriado? E essa sensação de quando a gente faz o bem, que na verdade a gente se sente melhor que eu acho que até quem recebe esse benefício, vamos dizer assim, né? Estou falando de um modo geral, não só do sangue, porque aí no caso do sangue pode ser a vida. Exatamente. E geralmente é a vida. Mas como a gente se sente bem quando faz o bem? Então, essa também é uma forma da empatia, da solidariedade e de você fazer bem para você. Claro, é verdade. E olha só, Roberto e Maria Helena, os colegas observem que o Brasil precisa fazer ou faz, em média, 3,5 milhões de procedimentos que necessitam de sangue. A Organização Mundial de Saúde coloca que entre 1,5% e 3% da população deve ser doadora de sangue. No Brasil, esse número está em torno de 1,6%, 1,8%. E lembrando que nem todos aqueles que estão cadastrados como doadores são efetivamente doadores, porque há pessoas que não fazem mais a doação. Por isso que o Emosc, com certa frequência, vem mantendo um contato com essas pessoas que deixaram de doar por algum motivo para ver se elas não querem voltar ativa nesse trabalho social tão bonito. Então, novamente, eu friso elogiável a atitude e parabéns aos profissionais do Emosc, que buscam esses novos doadores, que têm um trabalho de formiguinha muito forte aqui no Oeste. Nós temos o Emosc de Chapecó, que é muito atuante, nós temos que reconhecer isso e que, felizmente, nós temos campanhas e toda vez que o Emosc aciona a imprensa regional, por exemplo, que o seu estoque está baixo, a comunidade participa, a comunidade vai e ajuda dentro das suas condições e possibilidades, o que é muito válido. Mas que bom que o Emosc está atuando e está presente hoje na sociedade de maneira institucional. Tem coisas, pequenas coisas, que ajudam a movimentar, a agilizar essa presença na sociedade. Eu me recordo de uma época aqui do Emosc de Florianópolis, que foi o primeiro, grande aqui do Estado, que ele tinha um ônibus que fazia a captação de sangue, atendia os doadores em determinados lugares, e o apelido do veículo era Vampiro. Era o Vampiro, eles mesmos do Emosc. Nós vamos sair com o Vampiro hoje, e a gente fez várias reportagens, onde aí sim também tinha esse trabalho pedagógico. Ia lá captar o sangue do doador, mas também já aproveitava as crianças da comunidade, o pessoal da comunidade, para conscientizar. Olha, doação de sangue é importante, é uma coisa que pode atender. Mas teve mais gente... Para mostrar que o Vampiro não era do mal. Não, não era do mal. Tinha um marketing meio complicado. Aliás, o Vampiro, o cara... Não estamos falando do deputado, a gente está falando da figura lendária, que surgiu lá na... Na Transilvânia? No leste europeu. Mas a questão não é só essa, é a questão da capacidade que a população tem de absorver esse tipo de pedido, essa solicitação. O povo brasileiro e o catarinense não é diferente, é extremamente solidário. Principalmente diante da diversidade, porque nós vivemos muitas situações críticas em Santa Catarina, principalmente desastres climáticos, já tivemos vários. Então, a gente é muito sensível a essa coisa. Não, vamos ajudar. Mas eu lembro que também a doação de sangue é importantíssima para resolver outro problema que está dentro, infelizmente, da nossa estatística estadual. Os acidentes de trânsito. Isso aí é um problemão enorme. Mas, como eu disse, mais gente participou desta ação do Dia Mundial do Doador de Sangue. Vamos ouvir agora o subprocurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina, Alexandre Stefani, também o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior, e o presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, Marcelo Gomes Silva, que estiveram no evento promovido entre os poderes e órgãos de controle. Acompanhe. O gesto é muito importante, acima de tudo, pelo simbolismo que ele representa, de saber que todos os poderes e instituições de Estado são parceiros e incentivam essa medida que parece simples, mas extremamente importante, que é, acima de tudo, tirar um tempo de cada poder, de cada instituição, nós do Ministério Público, que representamos a sociedade no seu dia a dia, para sair um pouco do seu lugar comum e vir pensar no próximo, pensar nas pessoas que podem precisar, que podem ser nossos entes queridos ou outras pessoas que estão precisando, dar um pouquinho de nós, para que a sociedade como um todo possa ter o auxílio, possa ter o suporte quando necessário. E eu acho que se todos fizessem, praticassem um pouco desse gesto, a gente não teria o problema de redução no estoque de sangue que nós temos. Enfim, acho que a iniciativa de hoje, com o envolvimento dos chefes de poderes e órgãos, enfim, outras autoridades, é muito importante para dar o exemplo e estimular para que as demais pessoas também se juntem a nós nesse movimento importante. É um gesto importantíssimo, simples, né, da nossa parte, não custa nada, mas pode incentivar a sociedade a colaborar com a reposição dos estoques de sangue do Emosc, tão importante, que ajuda tanta gente. Pois é, o exemplo é tudo, né, gente? O exemplo é tudo na vida, né? Então, se a gente dá o exemplo investido de um cargo público, que tem certamente uma repercussão na sociedade, fica muito mais interessante. Embora aqui no programa eu esteja perdendo de dois a um, né? Um doador que não tem, que dois que não doam. Mas, enfim, que seja esta a proporção na sociedade, né? Em cada três, um doando. Um terço já é importante. Seriam 30% da sociedade doando, né? É claro que pessoas que já estão na idade para isso. Eu também já daqui a pouco não posso doar mais, porque está chegando a terceira idade aí, vai ficar difícil. Mas, enfim, né? Já é, já é. E, Roberto, que essa seja, na verdade, o começo de tantas outras iniciativas conjuntas, que a gente sabe já aconteceram em outras questões, mas que também nessa área da saúde, da doação de sangue, enfim, de visitas a redes hospitalares para ver como é que está a situação, possam ser feitas conjuntamente e aí essas ações com certeza terão mais eficiência, mais eficácia. A questão mais interessante para a gente tratar de problemas que atingem a sociedade é conscientização. O exemplo é parte desse processo de conscientização. Mas agora, no próximo bloco, na edição extra, nós vamos tratar de um assunto crítico neste momento em Santa Catarina. A falta de unidades de terapia intensiva, a pediatria para atendimento de crianças e até mesmo a falta de UTIs neonatais para os recém-nascidos. É um assunto que incomoda, preocupa e está no debate diário da Assembleia Legislativa. Nós já voltamos. Só um instantinho. Edição extra aqui na TVA, TV Pública de Santa Catarina, que mostra os atos e debates que estão ocorrendo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Legislativo Estadual. Comigo hoje, os jornalistas Fabiano Rambo, lá de Pinhalzinho, e ela, Maria Helena Pereira, que agora está com o seu blog aí bombando nas redes sociais. E o mais importante da gente ter essa possibilidade de conversar com os colegas jornalistas é justamente essa coisa da diferença de opiniões. Lembrando que o Rambo é da rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Não vão deixar de fazer uma observação perfeita. Ele que também é professor. Bom, neste bloco nós vamos tratar de um assunto que tem, infelizmente, mobilizado não só a mídia, mas também os debates no plenário da Assembleia em relação à falta de unidades de terapia intensiva pediátricas, ou seja, para o atendimento de crianças. E também a falta de leitos de UTIs neonatais, que esse é mais grave ainda, porque a recuperação, se é que a gente pode dizer que um é menos grave, o outro mais grave, porque é uma recuperação que tem que ser absolutamente imediata, nos dois casos, mas para o recém-nascido não tem outra alternativa. Como é que nós chegamos a essa situação, gente? É uma boa maneira de tentar entender o que está acontecendo, porque o problema está estabelecido e é grave. É, Roberto, você já começa com uma pergunta quase que a gente tem que dizer que não tem resposta. A gente só tem, na verdade, indignação. Eu acho que essa é a palavra, indignação. E na tentativa, como profissionais, de também dar esse apoio no chamamento de atenção das autoridades, de quem realmente tem que tratar desse assunto. Até antes aqui do debate, peguei esse dado, espero que esteja atualizado, que em âmbito estadual a taxa de ocupação passa de 98%, quase 99%. Em relação aos leitos neonatal, todas as vagas no Estado, que são cerca de 173, também estão ocupadas. Mas independente dos números, até se estão devidamente corretos, o que você começa o programa dizendo é um problema seríssimo. como nós não termos esses leitos de UTI para crianças e nem para esses leitos neonatal. Eu fico me colocando agora há pouco também, colocando um exemplo pessoal, a minha filha, que já tem 25 anos, me liga, mãe, estou com uma dor de garganta, estou numa gripe, eu já estou aqui agoniadíssima, assim que terminar o programa, a gravação do programa, já vou tentar ver o que eu posso fazer e o atendimento. Agora, eu imagino, mas ela já gritou, já disse, mãe, estou doente. Agora, eu fico imaginando, e eu também passei por isso, quem tem filho passou por isso, sabe que qualquer probleminha a gente já se assusta, muitas vezes até redimensiona, aumenta, na verdade, o tamanho do problema em função da angústia, como os pais, exatamente, porque eles não sabem dizer muita coisa, onde dói o que faz, enfim. A gente depende fundamentalmente das estruturas da saúde pública e dos profissionais de saúde pública. E parece que essa pergunta que você faz, Roberto, a gente tem que entender a questão histórica, o problema que vive a saúde em todo o país, eu não vou colocar aqui Santa Catarina somente, mas todo o país enfrenta na questão da saúde. Demos uma alavancada aí com a criação de leitos de UTI, enfim, mais adulto, e especialmente para a área da COVID, o resto ficou como estava. Eu mesma ouvi muitos profissionais de saúde, sim, agora passa a COVID, desmancha esses leitos e volta tudo como estava antes, ou seja, falta de profissionais, falta de equipamentos, falta de UTIs, gente especializada em cada área. Então, é um problema praticamente crônico, a gente pode dizer que é crônico, porque já vem há muitos anos se arrastando, e quando a gente se depara com notícias de mortes que ainda estão sendo averiguadas, se foram devidamente por falta de leitos, embora a gente tenha que dizer assim, uma criança falece e não houve um leito de UTI para atendimento a esta criança, ela poderia até falecer em função da gravidade do seu quadro, mas é um direito, é um direito dessa criança ter todo tipo de atendimento e um direito aos pais dessa criança, de toda a sociedade. Então, assim, os números nos assustam, a gente fica pensando, então, amanhã como é que vai ser, porque tem certas coisas que se você aumentar 100%, mesmo assim continua o problema. é salário de profissionais da saúde, olha aí o reajuste de 100% na tabela do SUS, de 10 reais vai passar a ganhar 20, não muda muito. E essas coisas assim também, como leitos de UTI e leitos neonatal, também se a gente aumentar hoje 100%, o problema ainda está aí. E temos que dizer que, claro, tudo isso está sendo agravado pelo grande número, pelo aumento considerável no número de doenças respiratórias, de doentes de doenças respiratórias que estão acontecendo em nosso estado. Aí a gente cai na vacina, enfim, vamos falar ainda sobre isso. Deixa eu passar também para você, Roberto e para o Fabiano, senão eu me empolgo, porque é algo que me angustia muito. É algo que avilta, né? A avilta, né? É muito aviltante. É fato, viu, Maria Helena? É fato isso que a colega coloca. É uma preocupação muito grande. E tu trouxe um detalhe que eu considero de fundamental importância para o debate público. Nós abrimos 1.500 leitos de UTI, 1.500 leitos de UTI, rapidamente, ou em pouco tempo. E agora nós estamos aqui com o nosso sistema público sobrecarregado por síndrome respiratória aguda, questão de pneumonia em crianças e pessoas idosas aqui na nossa região, o COVID que está presente, e essas síndromes respiratórias estão mascarando muitas pessoas que estão acometidas pelo novo coronavírus, que está agora com uma nova variante, uma variante nova, né? O SA 1.2, eu acho que essa é a denominação científica. Vai faltar letra no alfabeto para colocar essas variantes ainda na prateleira, né? Por aí, viu, Roberto? E o governo, por outro lado, anuncia a criação de 82 novos leitos, implanta 14. Lamento que nenhum desses leitos está no oeste catarinense, tá? São 82, 14 que serão implantados e lamentamos que nenhum deles será aqui no oeste do estado. Por outro lado, também entendo a dificuldade dos leitos de UTI. Porque um leito de UTI, ele, quando ocupado, entre aspas, ele é melhor do que desocupado do ponto de vista da gestão de saúde. Parece engraçado, parece cômico e parece até trágico, né? Porque se nós pensarmos um hospital como uma indústria, é como você ter uma máquina que está parada, que ela não está recebendo por isso. E o custo de uma UTI é de 2 mil a 3 mil reais por dia. Então, isso tem um investimento por parte da sociedade. Por isso que o governo viu que não ia mais usar os leitos de UTI, desmontou-os rapidamente para não ter mais gasto, né? Ou para não haver esse gasto desnecessário. Porém, nós temos que fazer um investimento permanente na saúde intensiva e formar médicos profissionais intensivistas para a área de saúde. Porque não é só você botar lá o respirador, que ficou famoso agora, né? Os medicamentos que faltaram, que também ficaram famosos. O pessoal já sabe até o nome dos medicamentos que vão na UTI. e, enfim, se não tem o profissional, se não tem o médico, se não tem toda a estrutura. O Fabiano colocou um tema que eu divido com você, Maria Helena, e com nossos telespectadores, que é a questão da burocracia. Ela entra em campo na questão das UTIs. Porque o governo anunciou mais 68 leitos, o governo do Estado vai contratar esses leitos até na iniciativa privada, não é um problema, mas num prazo de 90 dias. A gente sabe que quando a gente está falando de vidas humanas e problemas de saúde, 90 dias pode ser uma eternidade. Uma eternidade que estas pessoas que estão doentes não vivem. Ou podem não vir a viver. Vamos usar aqui um termo até que fica meio poético, mas não é. É real. É a realidade. Mesmo com a redundância que eu causei aqui na frase. Outro probleminha básico. Não há questão do planejamento? Sabe-se que existe uma questão sazonal. Nós temos frio em Santa Catarina. E esse frio chegou um mês antes, no outono. Um frio mais intenso. Claro que vai provocar isso. Bem lembrou a Maria Helena. Eu sou pai. Criei dois. Hoje são adultos. E quando criança, é aquela história. Deu uma tosse mais contínua, você fica preocupado. Deu uma febre, você fica preocupado. E aí? Como é que você socorre essa ansiedade? Evidentemente que a UTI é o último grau de atendimento. Mas a gente tem que se preocupar como a gente chega lá. Quer dizer, você sabe que tem problemas cíclicos. Você se vale da estatística, do prontuário médico, da realidade que cada profissional de saúde, não precisa ser médico, pode ser o enfermeiro, a pessoa do posto de saúde da cidade, sabe que vai enfrentar nessa época do ano. Tem que se preparar também na coxia. tem que criar um número de leitos. É claro que é caro. Hoje está em 3.500 reais, seu Rambo, a manutenção de um leito de UTI. Pelo SUS. Pelo SUS. Porque é isso que nós temos que pensar. Nada. Sistema Único de Saúde, que aliás, é uma das grandes vitórias que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos. Mostrou isso durante a pandemia. Já fui atendido pelo SUS. É uma maravilha. Então, quer dizer, tive mãe, outros parentes atendidos também, funcionam. Agora, você tem que dotar esse sistema de autossustentabilidade. Você tem que criar para você ter a possibilidade. Realmente, leitos de UTI você não cria no estralar de dedos. Mas você precisa ter esse planejamento. Vamos colocar à disposição porque a gente sabe que vai vir o problema. E você falou exatamente uma coisa importante que é estruturar o sistema. mas a gente sabe que o sistema funciona, usamos o sistema agora na pandemia, que excelente. Antigamente, a gente ouvia dizer ruim com o SUS, muito pior sem ele. E na pandemia veio comprovar isso. Realmente, imagina se não fosse o SUS que calceria. Às vezes, as pessoas reclamam de um tempo de espera numa unidade de saúde. se você for para um plano privado, você, às vezes, leva meses para conseguir uma consulta. Nem consegue a consulta. É, e quando consegue, quando consegue um especialista que atenda para aquele determinado plano. Então, viva o SUS. Agora, nós temos realmente que estruturar. Grande parte das unidades de saúde não tem o profissional pediatra que poderia, na unidade de saúde, se evitar também que esses casos se agravassem, e chegassem a ter que ir para as unidades hospitalares. Como bem disse o Roberto, corroborando até o que eu já tinha dito, quando a gente tem uma criança, um bebê com um problema de saúde, você já corre para o hospital. Por quê? Porque você não tem a garantia de que uma unidade de pronto-atendimento, uma unidade de saúde, vá ter o profissional correto para atender o seu bebê. Você não quer que ele seja atendido pelo médico generalista. É uma criança, é um bebê, precisa de um atendimento especializado. Além, é claro, de estruturar essas unidades, a gente sabe que poucos profissionais estão disponíveis no mercado para estarem exatamente prestando esse atendimento. Então, assim como houve todo esse mutirão, podemos dizer, essa campanha maravilhosa na Assembleia pela Doação de Sangue, vamos fazer uma campanha nesse sentido também, para ir às unidades de saúde, de fazer todo esse levantamento, se é que já não está sendo feito, acredito que sim, temos a Comissão de Saúde bastante atuante no Parlamento, todo esse levantamento, onde é que está o problema, está faltando o pessoal para evitar também chegar ao ponto de ter que internar em uma unidade de terapia intensiva, havendo tratamento de imediato, onde é que está o problema, vamos às universidades, o que está acontecendo, como é que está a formação desses médicos, enfim, algo bem mais amplo que a gente possa atacar e dar ao Sistema Único de Saúde essa estrutura necessária para todos nós, isso é muito bom que fique claro, para todos nós, qualquer um de nós poderia estar passando isso com um filho, com um neto, você chegar e ficar aí dias e dias, como está acontecendo, esperando um leito de UTI, eu não consigo nem imaginar a angústia dessas famílias. É um fato, gente, e a Maria Helena coloca a questão do pediatra na unidade de saúde ou à disposição. Eu não tenho o número, mas eu creio que 50%, talvez, os municípios, vou exagerar, quem sabe, não tem um pediatra residente na cidade. Não tem esse profissional. É verdade, é verdade. E quem diria um profissional da pediatria especializado em alguma área, o que é ainda mais raro, como pneu pediatria, que é uma situação mais específica. Então, é toda uma estrutura que tem que ser pensada na área de saúde. E eu lamento que, às vezes, a gente acha que aprende, mas não aprende. E a pandemia nos ofereceu uma oportunidade de experienciar muita coisa negativa. E a gente imaginou que a gente aprenderia com essas experiências negativas. Mas eu espero que esse aprendizado realmente seja duradouro, não seja somente de momento. E que essa infraestrutura, que tantas vezes nós comentamos aqui nesse espaço, Roberto, Maria, que poderia permanecer montado, que poderia estar ainda mais presente nos hospitais, muita coisa não ficou ou grande parte dessa infraestrutura não permaneceu. e eu acho que isso é uma derrota. É uma derrota da sociedade para esse vírus em termos de infraestrutura, que eu lamento que a gente não tem. A gente também tem que... Roberto, só para botar mais uma pimenta aqui na nossa conversa, a gente não pode esquecer também que estamos num ano eleitoral em que todo o problema, muitas vezes, ele é debatido, levantado, de uma forma que venha contemplar entre esses outros. O assunto é sério, o assunto tem que ser apartidário, tem que ter o envolvimento de toda a sociedade. Então, não quero saber de críticas nessa época, eu quero é a ação. É verdade, a ação. E outro detalhe que a gente começa a perceber, este grande gargalo da falta de profissionais. E eu me lembro que é uma distorção que já virou histórica, já está realmente nos anais da história, que é o curso de medicina que forma indivíduos nos grandes centros e que esses profissionais não querem interiorizar a atividade deles, não querem ir para a cidade de pequeno porte. Nós temos cidades em Santa Catarina que estão oferecendo salários de 15 a 20 mil reais para profissionais médicos e outros da área da saúde porque não tem no mercado. Roberto, eu tenho que fazer uma defesa da categoria, até porque eu tenho alguns na família. muitas vezes a opção por ficar nos grandes centros está muito relacionada à estrutura operacional da saúde. Exatamente. Perfeitamente. E dependendo da especialidade, aí mesmo que é mais necessário, tem que ter uma estrutura. Ficar no município, por exemplo, um neurocirujão onde não há uma UTI, o que ele vai fazer lá? Nada. Um pediatra, vamos dizer, agora tem muita subespecialidade, a gente nem sabe direito antigamente só de um médico da família, agora é da subespecialidade. Também depende de certa estrutura. O profissional, quando se forma, e isso em qualquer área, ele não quer ser mais um ou simplesmente alguém que coloca o paciente dentro de uma ambulância e manda para um centro maior. Além de estar no interior ganhando um salário menor dentro das possibilidades do município, aí tem que avaliar, ainda passa a ser um profissional que só coloca o paciente dentro da ambulância e manda para um outro centro. Eu acho que também é frustrante, por isso que eu falo dessa necessidade, dessa grande ação a partir da área de todas as gestões, em todas as esferas, para que a gente fortaleça o sistema único de saúde em todas as unidades, capitais, interiores, cidades médias, de pequeno porte, enfim, todas. Maria Helena, eu entendo essa sua precaução e essa sua... não é uma defesa, na realidade, é uma avaliação plausível da atividade. Evidentemente, nenhum de nós aqui é médico para ter esse quadro claro. Mas eu penso o seguinte, nós temos que equilibrar também essa questão de força. Nós agora, com a tecnologia 5G, a telemedicina vai ser uma coisa muito mais ágil. É uma promessa tecnológica que não é nossa, é do mundo inteiro. Outra, eu posso ter o especialista que atenda bem em uma determinada região e se eu dotar aquela região de toda essa estrutura que está faltando. E quando eu estava falando do grande centro, eu estava me referindo, se a gente colocar na ponta do lápis, isso não é dado meu, é de algumas categorias, a quantidade de profissionais que está concentrado nos grandes centros, como, por exemplo, Florianópolis, a grande Florianópolis, porque tem uma estrutura hospitalar melhor, maior, não só do ponto de vista público, mas principalmente da iniciativa privada, eu concordo plenamente com esse profissional que vai centralizar. Agora, se eu tenho acesso à possibilidade de repartir com outras regiões essa estrutura, no grande oeste de Santa Catarina, Chapecó, São Miguel do Oeste, concorda, talvez puxar para o meio oeste também, Joaçaba, Caçador, Ouvideira, uma dessas cidades, no Planalto Serrano, nós temos a questão de Lages, que é um centro natural, no Sul, Criciúma. Se a gente criar esses clusters, essas estruturas regionalizadas, nós vamos conseguir dotar a possibilidade para esse profissional da saúde atender casos mais críticos. E hoje, a telemedicina é real. Em alguns países do mundo que tem uma estrutura muito menor em termos econômicos ou financeiros do que o Brasil, é o que está salvando vidas. porque o médico lá daquela comunidade está entrando em contato com o especialista em outro lugar do mundo ou mesmo no país que esteja distante para ajudá-lo no problema. E aí, o diagnóstico fica melhor, a possibilidade de trabalhar fica melhor. Vamos torcer para isso, né? Pelo menos, torcer. Essa é a promessa da tecnologia. É, exato. Pois bem, esse assunto é realmente um assunto muito difícil. É aquele tema abjeto, que a gente não quer falar, que está perdendo vidas de crianças ou bebês recém-nascidos por uma falta de uma estrutura de UTI. Mas é um assunto que não termina aqui. A gente vai voltar, tomara que, com soluções para esse problema, como bem pregou a Maria Helena. E no próximo segmento aqui do Edição Extra, a gente vai falar de uma experiência que deu certo. a Procuradoria Especial da Mulher, que visa a igualdade de gênero e que foi implantada na Assembleia Legislativa há um ano. Daqui a pouco a gente volta com Edição Extra. Até já. Edição Extra aqui na TVA, trazendo os detalhes, os debates, os temas que interessam à sociedade catarinense e que são debatidos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Poder Legislativo, né? TV Pública tem esta função, essa missão. Comigo hoje, os jornalistas Maria Helena Pereira, que tem agora o seu portal, Maria Helena Jornalista, e também temos Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Pinhalzinho é uma cidade interessante, né? Tem alguns fatores aí. Eu aconselho vocês a darem uma olhada em Pinhalzinho. O maior centro de distribuição de leite da América Latina, é isso? É fato, é fato, viu, Roberto? É fato, é fato. Vai vir 30 milhões agora pela UDESC para a elaboração de um laboratório de pesquisa, análise de leite, vai ser um negócio muito interessante. Conheci aí recentemente também o trabalho na área de consórcio público para asfalto para os municípios da região, fiquei encantada com a cidade toda planejada. Olha, agora vamos parar de Pinhalzinho, que nós temos um assunto importante, Roberto. É verdade. Mas eu digo o seguinte, se a gente pensa em futuro para o Brasil, o futuro está no interior e não é pejorativo chamar de interior. Está nas pequenas e médias cidades. Grandes cidades são só problemas. Vamos lá. Procuradoria da Mulher, uma procuradoria especial criada na Assembleia para discutir, entre outros pontos, defender e promover a igualdade de gênero, está fazendo um ano. Nós damos agora espaço para a procuradora da Mulher, a deputada Ada de Luca, do MDB, e para a procuradora adjunta desta Procuradoria Especial da Mulher, a deputada Marlene Fengler, do PSD. Vamos ouvir. A procuradoria da Mulher, a finalidade dela é ser mais um braço para a mulher ter apoio. Elas têm o dever também de receber exames, de denúncias, fiscalizar, acompanhar, promover campanhas educativas no seu município, nos seus bairros. Então, quer dizer, o psicológico do homem também fica meio preocupado com a história. Então, eu acho que está sendo muito boa. Tínhamos 27 procuradorias, hoje temos 65, com mais 12 em processo de instalação. A Procuradoria da Mulher, dia 16, completa um ano, e eu quero ver se até o fim do ano a gente instala, pelo menos, mais umas 70. É um processo de descentralização e de aproximação da sociedade. Porque como é que nós, aqui em Florianópolis, vamos saber, ou como é que uma mulher, por exemplo, da minha cidade de Itapiranga, vai saber que aqui existe uma procuradoria da mulher que ela pode procurar, no caso dela ser vítima ou de saber que alguém é vítima, nós precisamos levar isso para o município. Então, se a Câmara de Vereadores do município de Itapiranga, por exemplo, tiver uma procuradoria da mulher, as mulheres sabem que podem recorrer à Câmara de Vereadores para obter informações, para fazer a denúncia ou para ter informações sobre como proceder, porque a maioria nem sabe o que fazer. Um espaço a mais à disposição da sociedade para que a gente consiga desenvolver ações de prevenção e, principalmente, na minha opinião, isso é uma das questões mais importantes, é falar sobre o assunto. Maria Helena Pereira, representante do gênero feminino no nosso programa hoje. Que bom, né? Que bom. Normalmente, é quase que uma reunião masculina. Hoje, está mais flexível, está mais simpático. Me diga uma coisa, a gente decreta ou a gente precisa abrir mais espaço para que a mulher realmente tenha o reconhecimento da sua causa? Essa questão da igualdade de gênero, muitos usam, muitos usam a expressão empoderamento, mas, na realidade, a mulher é a maioria da população do Brasil e de Santa Catarina e, além de tudo, é, na maioria dos lares, a grande provedora. está na hora desse reconhecimento também, Maria Helena? Obrigada, Roberto, obrigada, Fabiano e obrigada especial a toda a equipe da TVA e da produtora aqui, que me dão esse privilégio de estar aqui representando as mulheres num assunto tão importante. Eu participei muito diretamente, acompanhei, na verdade, diretamente a criação da Procuradoria da Mulher, sinto o maior orgulho da Assembleia Legislativa que veio a criar, acompanhei também no Congresso Nacional as procuradorias. Enfim, quando surgiu a nossa procuradoria aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já tinham algumas pelo Estado. E a primeira etapa exatamente dessa procuradoria é fazer com que os demais legislativos municipais, aí, outro nível, nível municipal, ou seja, ligado às câmaras municipais, também criem as suas procuradorias. e por que que é importante, Roberto, já indo diretamente à resposta, porque ainda assim é muito necessário a gente trabalhar na defesa das mulheres, na conscientização da população de que somos minoria e sofremos realmente preconceitos e violências. Os números estão aí demonstrando, eu não quero entrar nesse debate de que tem mais número agora, porque também tem mais lugar para denunciar. que bom, mas o importante na verdade é um mecanismo como esse, uma procuradoria como essa, que faz todo esse trabalho, como você falou, na promoção da igualdade de gênero e esse empoderamento, não gosto muito dessa palavra, Empoderamento, eu já meio que me sinto empoderada dessa palavra. Também não, eu uso, mas eu não gosto. É, eu uso porque a maioria usa, mas não gosto. Mas, acima de tudo, para receber denúncia, para fiscalizar, para acompanhar, para executar programas importantes nessa área de prevenção, de denúncias, todas essas campanhas que o parlamento tem se envolvido diretamente e agora mais efetivamente há um ano desde a criação da procuradoria. Também junto ali funciona o observatório, é importante se ter pesquisa, se ter dados, estudos, a gente tem que trabalhar com números e não na percepção de cada um que pode haver aí algum engano. E chegamos hoje, Roberto e Fabiano, a 65 procuradorias no estado de Santa Catarina. Isso num trabalho de recém-humano, que é a primeira etapa. E eu até peguei um dado aqui que eu acho que a gente já tem pouco tempo, eu vou acelerando, um dado que é importante, já tem municípios aí, novos, ingressando, tem toda uma campanha aí no ar. A segunda etapa é exatamente as ações, serão as ações educativas que mais vinculadas à escola, a gente falava lá no primeiro bloco já da importância da educação. Esse é um assunto também que tem que começar a ser tratado na escola, com as crianças, com as meninas, com os meninos, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Então, agora, a Procuradoria, nesse um ano, entra nessa segunda etapa, nesse segundo momento, que é todas essas campanhas, e colocar essa estrutura realmente dentro do parlamento à disposição da sociedade. Por isso, aí tem alguns lançamentos agora nesses dias que são de extrema importância no atendimento efetivo a essas mulheres. Infelizmente, estamos aqui ainda tratando de um assunto como esse, violência contra a mulher, discriminação de gênero, isso acontece? Claro que acontece, só cego para não ver. Está mais perto da casa da gente que a gente imagina, então tem que haver uma ação. Aí, detalhe, para marcar esse primeiro ano, a Procuradoria da Mulher da Assembleia está lançando um atendimento 24 horas via telefone ou WhatsApp. Anota o número aí, 48999950959. vou repetir, 48999950959. É bom, é um atendimento. Mas, Rambo, até para te introduzir nesse assunto que, às vezes, a gente é pego de surpresa por coisas que a gente já sabia e que passava despercebido. Mas, a gente está tratando de um assunto dentro da Procuradoria Mulher que vai do enfrentamento à violência e à discriminação, mas também vai para o outro lado, a representatividade feminina. Teve que existir uma lei no Brasil para obrigar que, no legislativo, nas campanhas proporcionais, 30% das chapas tenham que ser compostas por mulheres. Por quê? A lei diz claramente é composto de 30% daquele gênero que tiver a minoria. Porque, se fossem 70% de mulheres na chapa, 30% obrigatoriamente teriam que ser homens também. Mas, por que a gente tem que pedir, solicitar, obrigar os partidos que cumpram uma coisa que é muito mais óbvia, já que a maioria do eleitorado é mulher? E cumprir mesmo, né? E, Fabiano, desculpa te interromper, mas cumprir mesmo, não só tentar preencher essa cota de 30%. O laranjal. Buscar, na verdade, mulheres com condições de chegar lá e, quando chegarem, já que vão ser eleitas em cima de um discurso de favorecimento às mulheres, de busca de direitos, enfim, para as mulheres, para os seus filhos, para as suas famílias, mantenham esse discurso enquanto estiverem nos cargos para os quais foram eleitas. Porque a gente vê muita mulher fazendo campanha com esse discurso em prol das mulheres e, quando chega lá, se rende a uma cultura machista ou até mesmo discriminatória, dizendo mais especificamente. Então, buscar, sim, que os partidos preencham essa dita cota, mas com mulheres com condições de chegar lá e realmente nos representar. Exato. E que as mulheres também percebam que esse espaço é delas. a gente entende território como um espaço geográfico onde há disputa de poder. E essa disputa de poder não é disputar para quem é o melhor, mas sim para quem vai contribuir melhor com a sociedade. Esse olhar da mulher sobre a sociedade é muito diferente em alguns aspectos do homem. O homem, às vezes, é muito humilde para algumas questões. E o modo que o homem foi criado, ele age quase por instinto de criação, instinto que ele foi educado. E a mulher com aquele jeito mais holístico de enxergar o mundo, ela contribui de uma outra forma, de uma outra maneira e pode trazer uma riqueza no debate para a sociedade muito maior. E que bom que a gente tem visto novas lideranças mulheres surgindo. E percebo aqui na nossa micro-região, creio que nas regiões de vocês também se percebe essa situação. É de novas figuras aparecendo, mulheres aparecendo, indo para as câmaras municipais e vereadores, para cargos de secretarias, para além da saúde e do social, nos pequenos municípios. Então, a gente percebe isso, mas eu acho lamentável que, no século XXI, a gente ainda tenha que conscientizar a população de que a mulher e o homem é mera questão de gênero. Nada interfere na questão intelectual, de condições de executatividade, tarefas, enfim. E lamentamos, infelizmente, que o número de violência contra a mulher revela esse nosso quadro machista. E é bom a gente dizer também do aumento que aconteceu nesses casos de discriminação, de violência, violência doméstica, agora, durante a pandemia, até mesmo, porque, em grande parte, como disse o Roberto, anteriormente, os agressores estão bem pertos. E outra coisa, o convívio mais constante, praticamente, presos dentro de um cubículo, de uma casa, de um apartamento, não interessa o tamanho, na área física, mas você era forçado a ficar, fez aparecer algumas diferenças irreconciliáveis. Vamos lá. Tem até um dado interessante sobre a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, que a maioria das denúncias que ela recebeu e encaminhou, principalmente, para o atendimento de psicólogos e outro tipo de atividade, são as violências física, psicológica e patrimonial. Talvez, esta a mais bestial de todas, porque se uma violência física já é algo inominável, a patrimonial, você forçar uma pessoa a tomar uma atitude ou não tomar porque você tem o poder do dinheiro na mão, é muito triste. E se vê muito isso, Roberto, essa pressão psicológica e que bom que a Procuradoria está aí exatamente para trabalhar e fortalecer outros órgãos, uma cadeia, fortalecer outros órgãos nesse atendimento às mulheres. Como a gente vê em casos de feminicídio, mulheres que já haviam denunciado, já existia uma medida protetiva e mesmo assim foram mortas. Então, tudo isso a Procuradoria vai estar trabalhando bastante. E nós nunca podemos esquecer que a nossa sociedade essencialmente cresceu, estou falando da humanidade, por conta do matriarcado, da força que as mães, que as mulheres tiveram na formação das famílias. Muitas vezes salvaram vidas até e futuro. Bom, agradeço a presença então da Maria Helena Pereira, do portal Maria Helena Pereira Jornalista e também o Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenhamos em breve esta dupla de novo aqui. A Maria Helena senta nessa cadeira aqui, fica mais à vontade e tal, mas quem sabe se num dia não chega a vez do Rambo, né? Trazemos lá, trazemos, já que a gente tem esse contato semanal aí via tecnologia, não vamos dar os nomes aqui dos aplicativos, mas via tecnologia, quem sabe se no futuro a gente não amplia para mais outra coisa. E eu vou repetir aquele número que está sendo criado agora, entrando em funcionamento da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia, que é o 48 9995-0959. Ligue, faça a sua denúncia, dê sugestões, a gente está esperando. Assim, acabamos nossa edição extra de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.